oi gente do youtube eu to aqui fazendo um vlog do youtube eu comprei aqui esse óculos eu vou parar de flutuar um minuto se não vocês não veem quando parar de flutuar aqui o óculos vou sentar aqui eu to olhando aqui meu óculos esse meu óculos é de cp porque aqui no jogo tudo vende com cc e é muito caro e eu não tenho muito cc ó eu só tenho 19 que ta aqui em cima aqui ó 19 16 19 e aqui eu vou te mostrar que é tudo cara olha mil cento quatro coisa setecentos e nove cento e nove e tem muita coisa seria aqui só que eu não quero ver a minha série eu quero essa cauda e aqui também acaba de ser muito caro eu tenho 19 e aqui também e eu não posso montar nenhuma só disse cp me calma ai gente agora eu vou voltar a dançar agora eu vou voltar a dançar gente tem gente para lá mas essa que eu não quero mais tá porque eu tenho uma amiga lá daquele lado que ela não gosta de aparecer nos vídeos mas você não vai chegar você não vai chegar nem sei mas você não vai chegar aqui está mas você está E aqui no look de CC é meu short e meu top e minhas unhas, que é de tríceps, ó minha azul aqui, tá vendo? Dá pra ver, é vermelha e travou. Tá bom. Agora eu acho que eu vou mandar pra dar uma música que é maneirinha ficar lá dançando. Olha gente, encontrei essa sala aqui, mas só que ela tem música, tem nada. Vou entrar só que vai ver a menina. Vai ver essa menina que eu achei bonita. Mas eu já vou sair daqui e pôr uma de música. Vou dizer oi. E aí, a menina, eu não sei não. Não, não fala não. Então vamos pra outro lugar, gente. Olha gente, eu ainda não mudei de sala, olha como eu tô aqui de óculos aqui atrás. Agora eu vou mudar de sala mesmo. Olha gente, mudei de sala, mas essa também não tem som nenhum. O que tá acontecendo com as salas? O menina é VIP? Aqui tá no perfil dele, ele não é VIP. É VIP sim. Caramba, gente. Caramba, gente. Vou mudar de sala. Gente, quando eu tinha ido numa sala, eu fui na minha, era a mesma sala, gente. Como é que pode? Agora eu vou escolher uma. Nossa, gente. Pelo menos ela tem. Mas cadê eu? Deixa eu ver. 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 Nunca mais me fale nada sobre amor Já me cansei Todos esses truques que eu sei Amor não existe, eu sei Oh, eu não sou Eu não sou Eu não sou Tá bom, vou ficar aqui mesmo Estou lançando aqui Vem as músicas Ai, tem mania daquele lado Alguém vai pegar? Rápido, Karina vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ih, pegou Eu tenho que ter cuidado dos lugares Diz pra mim não ficar assim que é ali Ai Tá bom, não dá pra ver a cara Mas dá pra ver Só dá pra ver uma parte do meu óculos E uma parte da cara Que é bochista Minha música soma canta, deixa eu ver Ixi Essa aqui é a música de outra pessoa Lucas Não A minha playlist O que é W.J.? Ai, ai, ai Eu tenho muita música Nunca, eu sou Eu sei E tem cachorros no dedo 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 O MCG15 no sertanejo Ai, eu sou foca É porque eu acordei agora Mas a música, eu canto nela Eu tocando Mas tá bom Eu acho que é ruim Não é ruim Eu toco a boca Não dá pra entender Agora melhor Que eu levanto O meu merinho Um pouco Que tá A mesma coisa Eu toco Eu toco Eu toco E eu A menina disse Pô, eu não tenho Isso é sempre Caralho Pô, eu também não tenho Eu Nós estamos pobre Eu Eu Pô, eu Pô 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 Mãe... 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 Ai, não é assim que sim. Mãe... Mãe... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, pra quem não sabe ou não percebeu que eu subi aqui no DJ, eu tô aqui no DJ e eu tô Vai mexendo na rapa, no DJ, eu tô aqui, eu mexendo pra lá e pra cá, eu mexo pra um lado, mexo pro outro, mexo pra lá e não E eu já saí do DJ com o menino, eu tô lá, não sei quantas vezes no DJ, eu fiquei só uma A distância tá maltratando, eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando Se de avião, pra cá, eu fumo de fusão de... Ai! Vai lá... Vai lá, 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 vai lá Muitos estão chorando e pra Deus se perguntando O que que fez de errado por estar nesse mundo insano Alivia essa ferida e a vontade de viver Não esqueça que suas escolhas Acabam a mesma vez que eu vou lá pra atuar, mas eu não quero Vendendo seus perterros pra poder usar uma droga Não sei se estou errado por te passar essa história Mas eu que tô na bolsa passando pra ti o produto e recebendo as suas notas Oi gente, vou falar que meu sonho do couber coer Meu sonho do couber é assim que nem eles estão fazendo aqui do lado, dançando Esse é meu sonho do couber coer Eu dançar com ninguém no couber coer Eu só quero dançar, eu não quero namorar, eu quero nada Eu só quero dançar com alguém Esse é meu grande sonho do couber coer Esse é rico também Muitos estão chorando e pra Deus se perguntando O que que fez de errado por estar nesse mundo insano Alivia essa ferida e a vontade de viver Não esqueça que suas escolhas Quem faz elas é você Fiba na droga do mundo, mas não no mundo das drogas Com simples baseado e veja como está agora Perdeu total controle, tá se matando aos poucos O corpo tá necessitando isso, tá te deixando louco E agora é mais um viciado Henrique na loja vendendo seus pertenhos pra poder usar uma droga Não sei se estou errado por te passar essa história Mas eu que tô na bolsa passando pra ti o produto e recebendo as suas notas Será que realmente eu sou culpada Foi dessa história? Mas talvez não, né? Mas eu tô nessa sinfonia Com meu pão de cada dia Estou sujeitato dessa louca vida bandida Eu não procuro você É você que vem a mim Não vem me criticar Sai da minha reta Zé Pou Diz que o dia maluqueiro Então tenta bater de frente O difícil de acreditar É que seu filho é um playboy Hoje eu não tô com uma música É quase que quer dizer Toca Uma Trape Um E Le Tro Me Por que a música é quase que? Fico o dia inteiro falando Da minha vida Criticando As minhas com Você não Não tá me ajudando Só se complica Falar de fulano De ciclano Mas ainda Pro espéu é que é tchau Pra inveja é tchau Tchau Eu conheço Um 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 Doi Um Um Fico o dia inteiro falando Na verdade Tem No Vai O 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 Gente, entrei, oi gente, de novo, entrei, porque eu tinha bugado, peraí, pronto gente, agora é da nota funk, que não tem nada, quem eu sou, eu sou o homem que ontem te compor, você sentou gostoso e gemeu, se apaixonou por mim, não deu, aí não deu, quem eu sou, eu sou o homem que ontem te compor, você sentou gostoso e gemeu, se apaixonou por mim, não deu, aí não deu, quem eu sou, eu sou o homem que ontem te compor, você sentou gostoso e gemeu, se apaixonou por mim, não deu, aí não deu, O que é isso? O seu amor sou eu Quem eu sou Aí não deu Quem eu sou Eu sou o homem que ontem te comem Você sentou gostoso e gemeu Você apaixonou por mim Não deu Aí não deu Quem eu sou Eu sou o homem que ontem te comem Prontinho, gente Peraí Tá É o meu É o meu Meu cogoate Olha o conhecinho Tá bonitinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha ele falando aqui Gente Olha ele Viu ele Ele falando Vou levando Assim Ai Caramba! Pode ser 10 horas. A chave de quebra põe fogo no baseado É mais uma do BGK Só pra maconheiros de verdade Alô, amarelo Alô, magrelo É mais uma, tá? Comando ali Esse vermelho é quando amor Maconheiro, teus olhos apaixonados Já vou bolô É mais um brau bolado A chave de quebra põe fogo no baseado Lá, 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 lá Já deu quase vinte a pau com o bloco A favela tá de marrola E por pousar doensis te vi na porta E nós despista dando funga de meia alta Ai, de quem tentar nos parar É o DJ Pedro e o BGK Esse vermelho é quando amor Maconheiro, teus olhos apaixonados Já vou bolô É mais um brau bolado A chave de quebra põe fogo no baseado Esse vermelho é quando amor Maconheiro, teus olhos apaixonados Já vou bolô É mais um brau bolado A chave de quebra põe fogo no baseado Lalalalalala E se vermelho é pão da mão, maconheiro, teus olhos apaixonados Já vou bolô, é mais um brau rolar Com a chave de quebra, põe fogo no baseado Lalalalalala Já deu quase vinte a banco, bloca, favela, tá de marrola E com pousado, insiste em vir na porta E nós despista, dando fuga de meia onda Ai de quem tenta nos parar É o DJ Pietro e o BDK É, molecote Nós que tá BDM CTS, kamikaze TNDL Sente só a presa Não sei se é rap Não sei se é funk Não sei se é reggae Não sei, tô louco Quem não queria tá louco Ei Como é que é Não sei se é reggae, fã Em que eu fã de reggae E o importante é Que eu tô louco, moleque Eu tô louco demais Em estilo japonêsinho Tudo Com os olhos vermelhinhos Eu tô louco demais Com os olhos vermelhinhos E o que a deixa pê o coco Isso é o turno Que eu fiquei muito louco Só ninguém fuma Sabe como é que é Mas quem não fuma Vai me ter o pé Só os parceiros Que vai dar uma bola Tô louco mesmo Louco de marola Fumo uma vez Fumo duas vezes Mas não vou parar até a enteeradez Não sei se é happy, fine, que é o funk e reggae O importante é que eu tô louco, moleque Não sei se é happy, fine, ou funk e reggae O importante é que eu tô louco, moleque Curtindo minha onda, tô com os parceiros Vai fumar de noite, de noite o dia inteiro Só a irmandade, só a felicidade Não sei se é happy, fine, hoje é o funk e reggae O importante é que eu tô louco, moleque Tô louco e assumo, não tenho vergonha Gosto, gosto, gosto mais do que lasanha As brisaia louca a cada momento A cada brau que eu fumo é mais que seu sofrimento Como eu sempre digo, não tenho vergonha Sou do Vanderham e gosto muito de maconha Não sei se é happy, fine, ou funk e reggae O importante é que eu tô louco, moleque Não sei se é happy, fine, ou funk e reggae O importante é que eu tô louco, moleque Nessa batida nós vai evoluindo A mente de a milhão E outro braço vendo Sabe como é que é A mente de um louco Acende mais sombral Eu quero chapar o cu Estilo japonêsinho Com os olhos pequenininhos Marafa rola De uma bola Do bolo do verdinho Fogo na Babilão Mari Juana I love breeze Sintropônico na seda Passa precipita Plante, maçã, chocolate, abacaxi Na base do reggae Cantando rap com funk Viaja não firma É a lombra da maconha Mais um brau bolado Fogo na Babilônia Não sei se é happy, fine, ou funk e reggae O importante é que eu tô louco, moleque Não sei se é happy, fine, ou funk e reggae O importante é que eu tô louco, moleque Aí, São Paulo Venha, Jardim Jau, Morro da Fé Salve, casinho Lá da minha quebrada, VDM Salve, Eduardo Salve, Mutum Salve, João Paulo Salve lá pros firma do VDM Barrabás, Bocinho Tizil Quimba Marquim Lilim Giovanni Reba Urção Cabuloso Salve pra toda rapa do Boudin É nóis, VDM As pessoas gostam dessa música Tá meia, eu já dou sür souhaite Naパy a gente tá mais antes, eu gosto too Só Fitness Tinta Euro Câ Liberal É o que imbalance Eu sub låsté Mãe É nóis, trick Tá, uma É isso N crei É É Nhe É Ah, é isso que eu vou fazer. Ah, é isso que eu vou fazer. Tá de novo. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Eu acho que ele foi embora! E aí Médico, médico, médico fosse com talento Estou ofegante, você percebeu Bate-me, não dá essa puta safada Quero jantada de leite naquilo Como aí, não goza agora Quero você soltando me achata Bota que bota, bota que bota Eita, meu peruco Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Bota, bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu não consigo dormir de noite, nem tem porra nenhuma. Ih, tiozão tá chapando, tiozão tá chapando, ó tiozão chapando, é mandalão, é mandalão. Eu não consigo dormir de noite, não consigo dormir de noite. O é Chico do Bom do do Tum, 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 t O menino ainda não vai... Eu conheço essa coreografia, eu acho que não tem ninguém aqui. Não, tem gente. 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 O velho é um lexicon, ó meu. Que é o barulho que é pra mim mesmo, mas. Tchau. Eu só vou sair daqui quando eu tocar toda a minha música da playlist. Essa morena rouba a cena, todo mundo viu. Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu. É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome. Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome. Benza, Deus é enfia, não tô de ousadia. Mas cebola no desse jeito é covardia. Benza, Deus é enfia, como eu já te dizia. Pode chamar minha mãe de sogra todo dia. Benza, Deus é enfia, não tô de ousadia. Mas cebola no desse jeito é covardia. Benza, Deus é enfia, como eu já te dizia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cinco. Benza, Deus é enfia, não tô de ousadia. Mas cebola no desse jeito é covardia. Benza, Deus enfia, como eu já te dizia. Pode chamar minha mãe de sogra todo dia. Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Jorginho, se liga essa morena, mano Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu Se tiver seu sobrenome Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Ai meu Deus, por que eu saí Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu nem tô aqui Tô, 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 tô Não tô bem cara Tô, 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 tô Tô, 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 tô Primeiramente, vai tomar no olho do seu corpo Segundamente, vai pra puta que pariu E terceiramente Seita na rola O menino me deu louca, picado. Amém. 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 A gente... Amém. Amém. Pronto, gente. Aqui eu já escolhi algumas coisas que eu tava com um pouco espaço de vídeo. Tchau. 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 Não, 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 não. Estou ofegante, você percebendo? Pode te mostrar dessa puta safada. Quero jantada de leite na cara. Mas calma aí, não goza agora. Eu vou sair daqui, gente. Então, gente. Essa é a última agora que eu vou mostrar a minha casa pra vocês. Depois eu falo cachorri na minha casa primeiro. E essa aqui, minha casa, ó. Eu fiz assim porque eu ia fazer um clipe da Melon. E aí eu não fiz a... Eu já fiz muito tempo que eu não fiz. Eu tava... Eu fiz isso quando eu tinha 11 anos ou 12. Aí que eu fiz isso porque eu queria fazer o clipe da Melon. Da Melon Martins. Melon Martins. Por isso que eu fiz esse corte assim. Mas só que eu editei no... Quando eu tava no computador. Porque agora... Pô, celular não dá pra editar os móveis. Se dá, deixe aí nos comentários. Mas agora eu não tô podendo entrar nessa minha conta no computador. Porque a minha senha ficou invalida. Quando fica no celular, a senha sempre fica invalida. E... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. E... Calma aí. E... Se inscreva no canal. E tchau. Tchau. Hum... Fui.